Conta-me sobre o que aconteceu São dias assim que fazem de mim mais forte Conta-me sobre o que aconteceu No dia em que este amor morreu Oh quem me dera ser tudo Tudo para ti És uma concha fechada Em bruto Que nunca viu a luz Diz-me o porquê de estar aqui Contigo Assim Mostra-me o caminho para trás O que a tua bagagem traz Mostra-me o que eu quero entender Não te julgo até se doer São noites sem fim A puxar por ti Por nós Onde está o livro de instrução Que fala do teu coração Oh quem me dera ser tudo Tudo para ti És uma concha fechada Em bruto Em bruto Tu nunca viu a luz Oh quem me dera ser tudo Tudo para ti És uma concha fechada Em bruto Tu nunca viu a luz Diz-me o porquê de estar aqui Contigo Assim Tempo Tchau 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 Obrigado.